Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o projeto que deu entrada ontem em regime de urgência do governo do estado do Paraná pretende fazer uma série de alterações na companhia de saneamento do estado do Paraná, a Sanepar. Esse projeto está hoje para a CCJ dar o seu parecer, mas me chama a atenção, o PL07-20, me chama a atenção porque alguns pontos que estão sendo alterados da lei de 1963, depois das suas alterações sociedâneas, falam em utilização das redes para a instalação de fibras óticas, falam em comercialização de energia, falam em fazer sociedade de propósito específico. Eu gostaria até de fazer um apelo, sei que o tempo muitas vezes não é o tempo que nós precisaríamos e gostaríamos, mas fazia um apelo ao leito do governo e ao próprio presidente da Sanepar que pudesse esclarecer o que significam estas pretensões. E se os senhores lerem o projeto, vão ver que ele é bastante sucinto, ele permite que a Sanepar, por exemplo, tenha algumas das suas decisões tomadas pela Assembleia Geral dos Acionistas. Ele permite, quando ele fala em geração e venda de energia, comercialização, eu fico me perguntando se é a CS Bioenergia, aquela que foi construída alguns anos atrás com tecnologia da Intec, que é a Catalina e a Sanepar, bioenergia, e que hoje me parece, inclusive, que está com dificuldade para comercializar a sua energia por falta de ter um marco legal. O projeto previa, à época, que fosse feito com a Copel. Hoje me parece que há dificuldades para isso. Se mantém os 60%, como coloca ali, 60% das suas ações ordinárias, mas que podem vender todas as preferenciais, hoje nem poderia, porque só tem três preferenciais. A Sanepar hoje tem, do total das ações, o governo do Estado tem 20% das suas ações. Não tem 80%, 70%, tem 20%. Porque se somarmos ações preferenciais com ações ordinárias, a maior parte, 80% das ações estão nas mãos da iniciativa ou dos sócios privados. 40% dos bancos e fundos de previdência internacionais, 40% ou pouco menos de 40%, 39% nas mãos dos fundos e também dos sócios nacionais. Agora, é preciso, senhor presidente, que nós tenhamos uma clareza do que significa isso. Eu lembro que nós já tivemos algumas alterações feitas aqui no processo da Sanepar. Já houve um comunicado ao mercado, recentemente, inclusive, que a Sanepar pretendia fazer, eu estou com ele aqui, pretendia fazer uma alteração nos seus objetivos, criando uma sociedade de propósito específico para que essa sociedade pudesse administrar o esgotamento sanitário de 110 municípios do Estado do Paraná. Então, acho que todas essas situações, vindas da forma como vieram, elas precisam ser bem esclarecidas. Se ela não foi bem esclarecida, senhor presidente, nós corremos o risco de votarmos, no dia de amanhã, algo que mais tarde nos seja cobrado, sem que nós saibamos exatamente o que foi votado. Veja aqui, tem um comunicado ao mercado feito no ano passado, que diz o seguinte, a Sanepar é o cumprimento exposto da instituição CVM 358-2002, comunica aos seus acionistas e investidores ao mercado em geral que o Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, em cumprimento ao comunicado ao mercado 3 de outubro de 2018, aprovou o lançamento e procedimento de manifestação de interesse PMI para a elaboração de estudos, levantamentos, propostos, estruturação de parceria público-privado na modalidade administrativa, visando a instalação, implementação, operação, manutenção do sistema de esgotamento sanitário em 110 municípios, atendia o sistema de abastecimento de água pela Sanepar. Eu gostaria que fosse esclarecido se esta nova lei pretende fazer com que esses 110 municípios sejam vendidos na forma do que está colocado aqui nesse comunicado ao mercado. Se a Sanepar pretende fazer algum tipo de compra, por exemplo, caso haja o leilão da Coppel Telecom, se a Sanepar pretende participar, uma vez que ela está falando, em fazer o uso da comercialização também de fibra ótica e de energia. Se essa energia pretende ser a energia gerada ou colocada à venda a partir de parte de privatização da usina de Foz de Areia, o que quer dizer a Sanepar operar em área internacional? O que quer dizer a Sanepar operar fora do Estado do Paraná? Porque nós sabemos que com o novo marco regulatório do saneamento, eu diria que não há nem um incentivo, há quase uma obrigação para que as companhias de saneamento, as poucas companhias que ainda têm de saneamento estaduais e que estão extremamente competitivas, como é o caso da Sanepar, sejam... Deputado Tadeu, 30 segundos para concluir. Pois não, senhor presidente. Então, para que nós não tenhamos dúvidas sobre isso, obviamente que hoje nós vamos analisar a parte de constitucionalidade, mas para que nós não tenhamos dúvidas seria bastante importante que diretores da Sanepar pudessem vir a esclarecer o que significa esse projeto de lei. Se ele é, de fato, uma abertura total da Sanepar, se ele é uma possibilidade de comercialização de energia, se é venda de energia, ou se a Sanepar irá operar no mercado internacional, sabe-se lá de que forma, porque ele fala inclusive minoritário. Ok, deputado, o seu tempo acabou. Ok, deputado.